Eu estou uma hora dizendo que te amo e você pedindo que não está me escutando. Claro que se fosse mentira seria muito mais fácil, eu já te falei. Mas acontece que toda vez que eu vou dizer essa maldita e cafona frase, eu te amo, já é clichê, você me olha com essa cara. E eu que quero ser sincero, verdadeiro com você, eu fico com vontade de rir, não tenho outra saída. Aí você acha que eu sou debochado, você acha que eu sou bobão, que brinco com seus sentimentos. Você e essa sua falta de humor, sabia? Só complicam as coisas, só. Está vendo? Aí, você já quer ir embora. Calma, calma, vamos conversar. Está bom. Vai, 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 vai. Vai, me deixa aqui. Me deixa aqui enquanto eu fico com essa cara de idiota, falando sozinho, fazendo papel de louco. Aliás, nesse tempo todo que a gente passou junto, eu, vou te ser sincero, eu acho que eu não fiz outra coisa a não ser falar e ficar sozinho. Obrigado. Obrigado. E aí